A lagartinha comilona de Eric Carly De noite ao luar havia um pequeno ovo numa folha E quando numa bela manhã de domingo o sol apareceu muito brilhante e quente Saiu do ovo, Crack, uma lagartinha esfomeada E logo se pôs a caminho em busca de comida Na segunda devorou uma maçã, mas não ficou satisfeita Na terça devorou duas peras, mas não ficou satisfeita Na quarta devorou três ameixas, mas não ficou satisfeita Na quinta devorou quatro morangos, mas não ficou satisfeita Na sexta devorou cinco laranjas, mas não ficou satisfeita No sábado devorou uma fatia de bolo de chocolate, um gelado, um pepino, um pedaço de queijo, outro de salame, um chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma salsicha, um pastel e uma fatia de melancia Nessa noite teve dores de barriga O dia seguinte era de novo domingo A lagarta devorou uma folha verde e logo se sentiu muito melhor Deixara de ter fome Estava realmente satisfeita E também deixara de ser pequena Tinha se tornado grande e gorda Construiu uma casa apertada A que se chama Cazu E ficou lá dentro mais de duas semanas Em seguida abriu um buraco no Cazu Fez força até conseguir sair cá para fora E... Era uma maravilhosa borboleta Se você gostou desse vídeo Tem muito mais no nosso canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos Um beijo e até a próxima Tchau